Você aí que é fã do canal Monarquia Livre, nós estamos te convidando para fazer parte do nosso canal na plataforma odisse.com, a concorrente do YouTube. Na plataforma você poderá assistir aos nossos vídeos sem limitações, sem ideologias restritivas e você também poderá ganhar criptomoedas assistindo aos nossos vídeos e de outros canais. Além, é claro, de você poder ter seu canal de vídeos e fazer lives e tudo o que se faz no YouTube, mas com total liberdade de conteúdo. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link de convite para você poder participar do canal Monarquia Livre na Odisse. Você pode acessar pelo seu celular, pelo seu navegador de internet ou mesmo no computador, utilizando também o seu navegador. Participe do canal e seja um monarquista livre de amarras de sistemas totalitários e restritivos.